Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre indexação de assunto. No contexto da organização da informação, mais especificamente da representação temática, nós temos um conjunto de processos base que vamos permitir representar o documento a partir do seu conteúdo, do seu teor documental. Falando especificamente da representação temática e dos seus processos, é preciso destacar a classificação, também a indexação e a condensação. A classificação foi objeto em outra disciplina do curso e nosso foco agora é sobre a indexação e sobre a condensação. No que se refere a indexação de assunto, tem por base a evidência do teor documental a partir de um conjunto de termos, de palavras-chave ou de descritores. Então quando se faz a indexação de assunto, o bibliotecário procura representar o documento, considerando ali o seu teor, a sua ênfase de conteúdo, a partir de termos ou palavras-chave. Então o que vai para o sistema de informação, para base de dados, é justamente o conjunto de termos que aquele documento pode ser depois objeto de busca, de recuperação e aí obviamente pensando que o encadeamento que a gente faz na atribuição desses termos tem que ter esse vínculo com a recuperação. Então eu já faço toda a análise do documento, esse contexto de aproximação do documento que é para perceber o seu teor, tendo em mente que eu tenho que fazer o destaque do seu conteúdo por termos, por palavras-chave, que sejam suficientemente representativas para que depois ele possa ser recuperado. Justamente porque esses termos atribuídos é que serão visíveis no sistema de informação, é que darão realmente as possibilidades de pesquisa para o meu usuário da informação. Então é pensar em termos de indexação de assunto, enquanto um processo que dá essa condição para que o bibliotecário possa fazer a representação do teor documentário, mas que tem um vínculo muito forte com a recuperação. Então na literatura de indexação, obviamente, está muito presente essa construção em torno do ato de representar tematicamente o documento a partir dos seus termos-chave e justamente pensar também, compreender esse universo de indexação vinculado ao contexto da recuperação, porque é o que vem, é o que evoca diretamente quando se fala em indexação de assunto. Haja vista que a gente tem realmente uma força muito grande nas pesquisas, nos levantamentos, nas buscas em base de dados, justamente utilizando o campo de assunto ali como possibilidade para que esse item informacional, para que um conjunto de materiais possa ser retornado. Então sempre pensar, sempre associar a indexação com esse A, com essa atividade de atribuição da palavra-chave, do descritor, mas ao mesmo tempo com essa vinculação forte com a recuperação. E obviamente entender que a gente tem que conduzir fazendo realmente análise, se apropriando daquela conjuntura de leitura técnica, que justamente também foi objeto em outra disciplina do curso, para que a gente consiga extrair, entender qual que é o conteúdo do teor documental e assim procurar aqueles termos mais apropriados para a sua representação, e obviamente para que ele possa ser descrito de forma a ter destaque realmente dentre outros, porque a gente está fazendo essa representação e tornando esse documento evidente, trazendo à tona a sua característica em termos de conteúdo, frente a outros que também estarão representados na base do sistema de informação. Então como a gente faz a classificação representando tematicamente, só que lá por notação classificatória, aqui também se representa tematicamente, mas por termos, por palavras-chave, por descritores, e eles serão a evidência para o documento, serão a chave para que eu alcance depois esse documento num sistema de recuperação de informação que terá uma população de outros materiais também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.